Em dia de estreitos Madre Diva, a equipa de Vox Pop foi até ao Casino de Estoril, onde tivemos a oportunidade de conversar com os artistas e alguns convidados. Deixamos-vos com algumas imagens. Olá, Lisa. Olá, João. Olá, Ana. Uma pergunta que toda a gente deve estar a fazer lá em casa. A pergunta que eu não quero que faça. Exatamente. Porquê Madre Diva? Olha, como sabes, nós já trabalhámos várias vezes juntos. O nome Diva tem estado sempre, por exemplo, nos projetos que nós desenvolvemos. Aliás, é um nome que acompanha a Lisa desde os tempos do Conservatório. Nós tivemos um projeto chamado Diva Rock. O Madre tem um bocadinho a ver com o cuidado que nós queremos ter em tratar a nossa cultura e a história do nosso povo. Nós estamos a trabalhar com temas clássicos, muitos deles. E foi um bocadinho por aí. É um bocadinho o abraçar... O abraçar da... O lado maternal, relativamente à nossa cultura, às nossas bases, à nossa língua. Nervosos para logo à noite? Um bocadinho. Há sempre um nervosismo de uma estreia. No entanto, confiantes. Confiantes de que, apesar de ser um projeto diferente, vamos dar a conhecer uma outra pretente da Lisa Veiga e também do João. João, a mesma pergunta para ti. Estás nervoso para logo à noite? Ainda não chegou logo à noite, então não estou nervoso, mas é de estar. Eu já estou. Não. Há aqui uma responsabilidade acrescida até pelo formato que nós criámos. Nós estamos em trio, em palco. Estamos relativamente expostos. Estamos a desafiar algumas leis do Fado, porque nós desconstruímos o projeto. A guitarra elétrica e a acústica, neste caso, estão a assumir o papel da guitarra portuguesa e o piano estão a assumir o papel do viola no Fado. Aquilo que eu vos posso dizer é que apareçam, hoje não porque está a espetáculo, mas apareçam um dia deste no espetáculo dos Madre Div. Lisa, as pessoas conhecem-te mais como cantora lírica. Sim. Tu vais mostrar um registro completamente diferente. É assim, eu comecei no Fado, muito do público que me segue neste momento não tem conhecimento, mas eu comecei no Fado com 15 anos, cantei no bairro Alto, inclusive a nível profissional, e isto vai ser nada mais nada menos do que ir buscar toda uma história que fez parte da minha carreira e dos meus primórdios como cantora. Neste momento é uma fusão, lá está, acaba por ser uma Lisa, já há uns anos atrás, com uma Lisa da atualidade. O lírico vai estar presente, espero que gostem, mas vai ser de facto uma portanto diferente. Vão gostar, de certeza. Olha, uma última pergunta para terminar. De certeza que muita gente vai dizer, são loucos. São loucos. Lançar um projeto agora, nesta altura, ambicioso. Esta altura, para nós, e eu acho que falo para mim e pelo João, foi a altura ideal, a partir do momento em que estamos desprotegidos e algo, não diria esquecidos, mas um bocadinho angustados à boxe. E por que não agarrar a nossa arte e o que sabemos fazer e dar coisas novas a conhecer e misturar que podem derrubar-nos, podem fazer moça, mas não nos derrubam. Logo à noite eu vou estar cá. De certeza que não vou falar com os artistas, porque não vai dar tempo, mas estaremos, de certeza, a entrevistar os convidados. Até logo. Até logo. Tchau. 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 Tchau.